e fala galera seja bem vindo a mais um vídeo meu nome é rafael maral sou engenheiro mecatrônico somos a ma motos sua loja online e aqui eu tô com quem tem você então tá rafael maral e clarinha maria clara para mais um vídeo aqui para vocês e a gente vai falar hoje para vocês sobre o acabamento o acabamento superior é na verdade o acabamento da coluna de direção galera acabamento da coluna de direção né escolinha e cadê essa peça pega para o papai mostrar para o pessoal rapidinho pronto galera eu vou falar dessa peça aqui beleza então fica até o final desse vídeo já dá um like se você gostou dessa peça que eu vou mostrar para vocês tá certo fala para o pessoal dá um like aí filho dá um like aí pessoal dá um like aí pessoal compartilha esse vídeo aí com os seus colegas de aqui para vocês que tem xinerai tá beleza então é isso galera é roda a vinheta e vamos logo para o vídeo galera voltando rafael maral e clarinha aqui então quero apresentar para vocês essa pecinha aqui mostra para o pessoal essa pecinha aí filho essa pecinha aqui ó galera ó nova tá mostra aí pessoal mostra essa peça pessoal é aquela peça que fica abaixo da moldura do painel onde vai a ignição onde liga e desliga a chave de ignição né você coloca a chave né e liga e desliga a moto tá então a moto a peça é original tá comprado direto na fábrica da xinerai é clarinha tá olhando aqui ó pelo pelo buraquinho da chave mostra outro lado do pessoal filho então deixa eu mostrar o outro lado galera para você assistir e isso tá vendo então esse é o acabamento da coluna de direção da jet esse vídeo eu tô fazendo porque todos os vídeos eu tenho que mostrar é para os meus clientes lá no mercado livre esse vídeo então por isso que eu tô fazendo e né e quando é que a gente tem que trocar essa peça galera quando ela fica ressecada quando ela quebra né para dar um design legal na sua moto não fica aquela coisa feia com buraco e tal entendeu não é isso clarinha saúde então é isso galera o vídeo de hoje é é isso né é quem gostou dá um like é um vídeo curto não um vídeo demorado é só para mostrar mesmo essa pecinha o acabamento da coluna de direção e a clarinha né minha ajudante ia tá mostrando aqui ó bom galera se vocês quiserem comprar essa peça tiver precisando tá encontrando na cidade de vocês então na minha moto sua loja online tem essa peça tá e aonde é que ele vai deixar esse link em clarinha o link da compra da peça o link da compra da peça galera tá aqui na descrição é um link azul que tá aqui na descrição você clica automaticamente vai lá para o mercado livre tá no mercado livre você aperta em comprar a partir do momento que você apertar em comprar vai aparecer o frete tá se você for de outro estado outro estado né o correio ou a transportadora entrega né entrega na sua residência beleza então não tem erro e o mercado livre hoje é o é a melhor plataforma online que compra tá tá não tem problema que é lá para o seu quarto tá bom dá tchau pro pessoal tchau pessoal tchau pessoal dá um like aqui no vídeo dá um like aqui no vídeo então dá tchau pra eles tchau tchau tá bom obrigado pela participação clarinha então é isso galera então é só comprar tá bom é peça já tá disponível lá no site da e-mail motos bom galera então o vídeo terminamos por aqui né eu quero falar agora aquelas pessoas que querem mudança de vida que querem é ter um certificado de um novo curso que querem é arrumar um novo emprego tá é o solidworks te dá uma possibilidade de trabalhar numa área de usinagem numa hora de cadeira é caldeiraria uma área de é é tem várias áreas né galera eu vou gravar um vídeo sobre isso no canal do youtube do solidworks tava fazendo um vídeo visitando várias empresas e falando sobre isso para vocês quais são os empregos que você pode ter de acordo com esse curso tá então basicamente o desenhista faz o que ele projeta faz todo o desenho mecânico e depois vai para uma área de usinagem vai para a área da caldeiraria entendeu é um exemplo o motor de uma moto né já que nosso canal de moto é você pode desenhar passo a passo pecinha por pecinha depois montar ele todinho né fazer uma vista explodida pode fazer os projetos né de dimensional então dá para você criar várias coisas é por exemplo dá para criar uma mesinha de cabeceira que fica do lado da minha cama dá para você fazer o projeto e mandar o marceneiro é fabricar para você não dá para você ganhar dinheiro fazendo projetos tá é e aonde é que você consegue é fazer um curso desse o link aqui na descrição galera tem um curso pode comprar tá se você não gostar eu devolvo dinheiro para você sem ficar com raiva de você em momento nenhum não pode comprar lá pode fazer o curso onde é que esse curso é aulas online galera eu mesmo que gravei aulas para você direto com o meu computador ensinando passo a passo de tempo de tim e como você fazer projeto de como você desenhar a peça de como você fazer montagem e para quem quiser é saber um pouquinho um pedacinho do queijo tá se quiser um pedacinho do queijo é entra lá no meu canal tá e se inscreva no nosso canal do solidworks e para quem quiser né um passo maior ainda vocês podem entrar no meu grupo de solidworks lá eu aviso todas as aulas que estão saindo eu mando todas as novidades que está saindo no canal tá bom então Rafael Amaral fico por aqui valeu